Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Bom, hoje eu tenho uma receita maravilhosa Como vocês sabem, eu fui pra Goiânia Passar o feriado lá Na casa da minha comadre Ludo, culinária em casa E eu experimentei um molho verde, gente Que eu não fico mais sem ele, tá? E lá todos os lugares que você vai Tem esse molho verde pra acompanhar Seu churrasco, sua salada, seu lanche Enfim, pessoal, eu vou dividir isso com vocês Pra esse molho fantástico, vamos usar um punhado de salsinha Cebolinha, eu vou acrescentar também um punhadinho de hortelã Suco de um limão, um creme de leite ou caseiro ou uma caixinha Dois dentinhos de alho Um pacotinho de sazon, desse pra salada fica perfeito Uma colher de azeite, bate tudo no liquidificador Pensa no molho delicioso, gente Como eu falei, ele acompanha salada, lanche, churrasco Ele combina com tudo, ele é delicioso Tchau, tchau Tchau, tchau